Hoje, eu vou mostrar como fazer um eletroimã, ou seja, um imã elétrico que pode ser desligado e ligado. Ou ligado e desligado. Bom, pra isso você vai precisar de um prego, um prego grande é melhor. Vai precisar de duas pilhas, eu tô usando aqui pilhas D, que são essas gigantonas aqui. Você pode usar uma pilha menor, mas quanto mais forte a pilha, melhor. E também tô usando um pouquinho de fio, esse fio esmaltado aqui, o ideal é usar esse tipo de fio. E esse fio pode ser encontrado dentro de motores velhos queimados, que não se usa mais. Esse aqui eu peguei dentro de um liquidificador, que eu achei jogado no meio da rua. O primeiro passo é você enrolar o fio de cobre em volta do prego. Pra isso você deixa sobrando uns 20cm de fio e começa a enrolar com muito cuidado pra ficar bem bonitinho em volta do prego. O ideal é enrolar pelo menos umas duas camadas de fio em volta do prego. E aí você deixa sobrando também 20cm no final do fio. Próximo passo é raspar a ponta do fio com uma lixa, porque esse fio tem um verniz que tá em volta e você precisa deixar o fio exposto. O básico do eletroíman tá feito. Agora, no meio do caminho, vamos dar uma testada pra ver se ele tá funcionando. Mas vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui. Então eu vou prender a pilha de um jeito um pouco mais decente e colocar um interruptor no meio. E olha só como ficou. E o que será que acontece se a gente usar esse eletroíman pra pegar ferro fluido? Bom, melhor trocar de roupa, porque da outra vez vocês viram o que aconteceu. E é claro, você vai querer saber como o eletroíman funciona. Primeira regra, sempre que existe corrente elétrica passando num fio, vai existir um campo magnético que é criado em volta desse fio. O que é isso? Isso quer dizer que o fio é transformado numa espécie de imã. Vamos imaginar que esse prego aqui seja um fio. Você tá vendo o fio aqui, um fio imaginário que tá correndo aqui. Vai existir um campo magnético circular em volta dele. Mas isso é o que acontece com um fio. E se a gente pegar esse fio e enrolar o fio várias vezes, vai ter um campo magnético que vai passar sempre nessa direção aqui. E você já deve ter percebido que no geral o campo magnético vai ficar assim, nessa direção. E quando a gente pega um prego e enrola o fio em volta dele várias vezes, o campo magnético vai ficar na direção do prego, transformando esse prego num grande imã. E você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com esse eletroíman? Bom, primeira coisa, todo motor elétrico é feito de eletroímãs. E os geradores também usam os mesmos princípios físicos dos eletroímãs. E toda caixa de som nada mais é do que um eletroímã ligada num pedaço de papelão. Se você quiser lembrar de um exemplo bem simples de eletroímã, é só lembrar que em alguns filmes tem um guindaste no ferro velho que puxa os carros pra cima e joga pros carros serem moídos. Aquele guindaste que consegue puxar o carro e depois soltar, nada mais é do que um eletroímã gigante que é ligado na hora que puxa o carro e desligado na hora de soltar. E uma última coisa, uma dica pra você fazer seu eletroímã, não deixe o eletroímã ligado o tempo inteiro porque ele vai esgotar a bateria muito rápido. O ideal é você deixar ele ligado por uns 5 segundos e ir desligando, porque senão a bateria acaba. Outra coisa, é bom você colocar o interruptor, porque se você colocar o dedo aqui em cima há muito tempo ligando o eletroímã, isso aqui vai esquentar e pode queimar o seu dedo. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Tchau! 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 Tchau!